Campanha Aranha 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 É que vai primeiro, sururubo e caramquejo, tem, tem, tem Bacalhau e camarão, tem também Tem a ostra tão famosa, tem, tem, tem Doze ovos bem batidos, também tem As entonas bem bonitas, não podem cortar Com rodelas de cebola para enfeitar É bom anotar que ele vai repetir a receita Numa frigideira de barro, coloque todo tempero E sempre mexendo bem, palmeza é que vai primeiro Sururubo e caramquejo, tem, tem, tem Bacalhau e camarão, tem também Tem a ostra tão famosa, tem, tem, tem Doze ovos bem batidos, também tem Azeitonas bem bonitas, não podem cortar Com rodelas de cebola para enfeitar Rodelas de cebola para enfeitar Rodelas de cebola para enfeitar Rodelas de cebola para enfeitar